É assim que elas gostam, é assim que elas querem Moleque de lacoste, oi de ócleo e no pé É assim que elas gostam, é assim que elas querem Moleque de lacoste, oi de ócleo e no pé Se o corte é quadrado, se o pico é de bandido Mete o cordão de ouro, deixa os picos fodidos Se tu chega de 60, pete a mala de padrão Jogando nas gato charme, seduzindo o coração Se ela corte, que tu corta, é você que elas querem Para ser o seu marido, e ela ser sua mulher Mas como é miliano, na pista botando a cara Nós não entra na jogada, dessas vacas mercenárias Só o uísque, Red Bull, só o uísque, Red Bull Já todas mercenárias, eu mando pra tomar no cu Só o uísque, Red Bull, só o uísque, Red Bull Já todas mercenárias, eu mando, vai tomar no cu Achar que é paquitona, que no baile tá balando Quando vem um chapa quente, de cara vai se jogando Mas o que elas não sabem, escuta que eu vou dizer Essa mina para nós é passar tempo, pode crer Só comer e sair fora, só comer e sair fora Eu sei que tu paga um pau, mas eu tô saindo fora Só comer e sair fora, só comer e sair fora Eu sei que tu paga um pau, mas eu tô saindo fora Se é assim que elas gostam, é assim que elas vão ter Se é assim que elas gostam, canta aí, tu pode crer Assim que elas gostam, é assim que elas querem Assim que elas gostam, é assim que elas querem Moleque de lacoste, e de óculos no pé Assim que elas gostam, é assim que elas querem Assim que elas querem Moleque de lacoste, e de óculos no pé Se o corte é quadrado, se o pico é de bandido Mete o cordão de ouro e deixa o pico fodido Se tu chega de 600, mete a mala de patrão Jogando nas gato charme, seduzindo o coração Se ela corta e que suporta, é você que ela quer Para ser o seu marido, e ela ser sua mulher Mas como é miliano, na pista botando as cara Nós não entra na jogada, nessas vacas mercenárias Só o uísque Red Bull, só o uísque Red Bull Pra todas mercenárias, mano, vai tomar no cu Só o uísque Red Bull, só o uísque Red Bull Pra todas mercenárias, mano, vai tomar no cu Achar que é paquitona, que no baile tá balando Quando vê um chapa quente, de cara sai se jogando Mas o que ela não sabe, escuta o que eu vou dizer Essa mina para nós é passatempo, pode crer Só comer e sair fora, só comer e sair fora Eu sei tu paga um pau, mas eu tô saindo fora Só comer e sair fora, só comer e sair fora Eu sei tu paga um pau, mas eu tô saindo fora Se é assim que elas gostam, é assim que elas vão ter Se é assim que elas gostam, canta aí, tu pode crer É assim que elas gostam, é assim que elas querem É assim que elas querem, é assim que elas querem Moleque de lacote, é assim que elas querem No pé É assim que elas querem Obrigado.